O Palmeiras empatou com o Sampaio Correia no Maranhão 1x1 e trouxe a vantagem para a próxima partida. O empate por 0x0 dá a vaga para a equipe Alviverde. O jogo não foi bom, esperava-se que o Palmeiras pudesse vencer por dois gols de diferença e o time andou longe de conquistar a vitória por dois gols. Venci o jogo até os 41 minutos do segundo tempo, quando uma jogada pela direita acabou saindo o gol da equipe do Sampaio Correia. O jogo não foi bom no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo. O Palmeiras correu poucos riscos, mas sentiu muito a falta dos seus jogadores titulares. O empate acabou sendo um bom resultado. Paulo Massini para a CBN.